Seja bem-vindo aos Donos da Bola, terça-feira, que rodada amanhã, hein, senhores? Corinthians e Grêmio em São Paulo, Inter e Palmeiras em Porto Alegre. A gente vai falar muito sobre esses dois jogaços que envolvem a dupla Grenal, sobretudo o campeonato brasileiro. Participe conosco pelo arroba Donos da Bola RS no Twitter, na nossa fanpage lá do Facebook, ou se preferir no nosso Instagram, arroba Donos da Bola RS. Aqui comigo, Ribeiro Neto, Daniel Oliveira e Luiz Carlos Reque. Tudo bem, rapaziada? Tá mal o shake, né? Tá mal o Emerson shake, né? É, eu... cara, sem comentar isso. Só me resta ir pra casa depois. Então, o shake há uns 10 anos... E antes que alguém insinue alguma coisa, sim, eu estou com inveja. Há 15 anos o shake ganha 500 pau por mês, mais ou menos. Agora vai cair o salário do jogador brasileiro, vai chegar em 300. Vai, agora ao invés de 4 serão 3. O quê? No iate. Ah, sim, vai diminuir um pouco. A crise, né? Então, o cara que ganha há 10 anos 500 mil por mês... Sabe o que dá 500 mil por mês? Dá 6 milhões por ano. 10 anos dá 60 milhões. Se o cara não ganhar nenhum rendimento anexo a isso, né? Só o bruto. Eu só diria o seguinte pra ti, mediante tal argumentação. E aí... Beleza. Mas se serve de consolo, eu quero te dizer o seguinte, o shake é careca, Ribeiro. É verdade. Viu como tu pode ser feliz? E eu tenho... Viu só? Eu caminho pra isso e eu tenho muito dinheiro. É, eu aprendi. A gente pode ser feliz, Ribeiro. A vida... Nós podemos buscar a felicidade, mesmo sem cabelo. A vida me ensinou que o que, infelizmente, infelizmente... Parece... Que, infelizmente, porque eu não gostaria que fosse assim, né? O ter acabou se transformando mais importante do que o ser. Então, tem jogadores que se transformaram em pessoas lindas pela sua conta bancária. Mas a vida é assim. Meu Deus do céu. Toda essa dose, né, de motivação, eu vou começar o programa. João Batista Filho, boa tarde pra você. E aí, Chico, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo. A notícia não é boa pro torcedor tricolor. Afinal de contas, já viemos de uma maré ruim do Ribeiro Neto. Continuamos com ela, então. Dois jogadores estão de fora da partida contra o Corinthians. E trata-se do volante Maicon, capitão Maicon e também do Fernandinho. Fernandinho treinou ontem, mas sentiu novamente as dores nas costelas. Está fora deste jogo. O mesmo acontecendo com o capitão, que segundo a assessoria de imprensa e também o departamento de futebol do Grêmio, tem uma lesão semelhante. Ela não é na coxa, mas ela é um pouco mais acima do glúteo. Já era algo previsto, ele antecipou a volta. O Grêmio previsto não, mas o Grêmio sabia que poderia acontecer, que tinha esse risco, então ambos estão fora. Edinho joga na vaga do Maicon. No ataque, o Pedro Rocha entra na vaga do Fernandinho. Chico, eu prometi, tem que cumprir, tá? O Tiago, que trabalha lá no Barra, me atendeu, pediu para mandar um abraço. É teu fã, fã de todo mundo. Não gosta muito do Ribeiro. E para a Elis, que cuida sempre muito bem da gente, um beijo para ela. Beijo para a Elis, abraço ao Tiago, rapaziada da Enzo lá. Ô, Ribeiro. Ah, ele não gosta muito do Ribeiro. É, tu vê, acontece. E aí eu tenho que mandar um abraço igual, é isso? Não, não precisa mandar um abraço. Não precisa mandar um abraço. Não tem problema. Para o Enzo e para a Elis. Não, para o Enzo não, é dar Enzo, para o Tiago e para a Elis. Agora, tem o seguinte, a gente começou o programa meio no baixo astral aqui, né? Aí o João traz a informação que o Maicon e o Fernandinho estão fora, não deixa de ser. Não, eu tenho uma boa notícia. Então, já que para... Vai jogar mais fechado. O fato do Pedro Rocha jogar não é ruim, é bom no lugar do Fernandinho. Eu também acho. Eu acho que o acaso... Mas perde a alternativa, né? Não, o acaso favorece a Jantara do Grêmio. Tá, mas olha aqui, ó, esse é o ponto. Aí eu concordo com o Chico. Primeiro, concordo com o Ribeiro, eu acho que é melhor o Pedro Rocha. Concorda com todo mundo. Foi assim que dá... É, concordar com todo mundo. Que dá uma outra dinâmica para o time. Fernandinho, como é um jogador que é importante, mas ele é de uma jogada só. É, é, é. Mas, em contrapartida, abre a vaga porque desfalca a alternativa. Mas a ausência do Maicon é importante, né? O Bagé, especialmente do Maicon. Lembrando que lá em Minas Gerais, não jogou o Edinho com o... Não, foi contra... Com o Edinho e Maicon, talvez. O Wallace estava fora. O Wallace é que não jogou. E o Granal, o Edinho jogou. Agora, o Bagé, o técnico Bagé, ele conhece o Fernandinho desde atrás, desde que começou. O Fernandinho sempre teve uma jogada só. E o Pedro Rocha, ele tem o facão, ele tem a imprevisibilidade, tem a velocidade. Contra o Figueirense, o Grêmio melhorou com a entrada do Pedro Rocha e a lesão do Fernandinho. Mas você tem razão, perde uma opção. Mas o Everton entrou tão bem, com tanta personalidade, que de repente ele não vira ficha 3, vira ficha 2. Que loucura. Vira ficha 2. Que grande. Outra coisa, só para contextualizar a entrada do Edinho. Que fase vive o Edinho, hein? Ele está num tambor danado. Brincadeira, viu, amigo Edinho? Mas que tambor. Ele está sempre no time agora. Está sempre no time. Antes ele ficou pescando em Atlântida. Atlântida, lá na plataforma. Ia lá molhar a minhoca lá em Atlântida. Opa. Na plataforma, aros, aros, aros. Pescar, é isso que eu quis dizer. Mas aí é o seguinte, agora está sempre no time que Batuque, ou o Wallace não pode jogar, ou o Maicon não pode jogar. Mas está sempre no tambor. Mas tem coisa boa. A cobertura da arena. O Grêmio está montando a estratégia para enfrentar esse Corinthians e é considerado o chamado jogo do ano, né? Pode ser considerado assim. E uma vitória em São Paulo pode deixar o time do técnico Roger mais próximo de realizar esse sonho. Quem sabe, hein? De conquistar o Campeonato Brasileiro. Tem indícios positivos. Olha a matéria. Se para o torcedor o jogo de amanhã pode ser considerado o mais importante do ano, para os jogadores do Grêmio, o foco não muda. A gente tem encarado sempre o próximo jogo como o jogo do ano. Sempre uma final e sempre entrando com tudo. Porque esses três pontos contra o Corinthians são os mesmos três pontos contra o Goiás e contra o Figueirense. Então se a gente quiser continuar lá em cima da tabela, a gente vai ter que pontuar, mas sabemos da dificuldade do jogo. Mas dessa vez o desafio é o Corinthians, líder do Brasileirão, com seis pontos a mais que o Grêmio. Com uma vitória, o tricolor fica apenas três pontos atrás do timão. É isso que faz essa partida ganhar importância. Confundo direto, jogo difícil. Estão à frente da gente. Precisamos ganhar para poder encostar no pessoal da frente. Não vamos ajudar o Atlético nem nada. A gente está pensando mesmo na gente. Pensando da gente chegar lá em cima, encostar o mais próximo do Corinthians. Para que lá na frente a gente possa ver o que possa acontecer ali na frente. O jogo é na Arena Corinthians, onde o adversário tem a melhor campanha como mandante, melhor até que a do Grêmio. É complicado porque eles têm um histórico muito forte, são líderes por acaso. Têm um ataque eficiente, meio de campo de muita qualidade, defesa consistente. Então a gente, se quiser alguma coisa, vai ter que lutar, correr bastante. Apesar da força do Corinthians em Itaquera, o Grêmio não tem nenhum motivo para desespero. Porque o desempenho do próprio tricolor fora de casa tem sido muito bom nos últimos jogos. A ascensão do Grêmio no campeonato tem muito a ver com os jogos longe da Arena. Ao vencer o Grenal em casa, o tricolor entrou no G4. E consolidou a presença com aquela grande atuação na vitória sobre o Atlético no Mineirão. Tem que ir bem taticamente, tem que ir bem concentrado, fechar os espaços para bloquear as investidas dele. Foi assim quanto o Atlético, fizemos um bom jogo, estávamos bem postados ali atrás, não sofremos muito perigo. Além desse jogo, teve um empate com a Ponte Preta e outra vitória contra o Figueirense. Então o Grêmio tem condições de aprontar para cima do Corinthians e esquentar a briga pelo título. O Grêmio tem a quarta melhor campanha como visitante e como mandante o Corinthians é o melhor junto com o Grêmio. Ele só perde nos critérios. O Corinthians tem três derrotas em todo o campeonato, uma delas para o Grêmio aqui. É um grande duelo. É um grande duelo de dois técnicos que se conhecem muito bem e os dois estão desfalcados. Porque se o Grêmio não tem jogadores como o Maicon, o Fernandinho, o Luan e o Marcelo Grói, realmente são muitos desfalques importantes, o Corinthians não tem o Elias que está na seleção e perdeu também o lateral direito Fagner que faz um baita campeonato. E o zagueiro Gil. Gil está fora. Que é um baita zagueiro também. É, pelo menos. E tem outros que são menos graduados. Mas de qualquer forma, é um grande jogo. E aqui foi um grande jogo. O Grêmio chegou a fazer 2x0, o Corinthians baixou para 2x1. Isso. Comecinho, o Grêmio fez 2x0 em 5, 6 minutos. Isso. E aí o Mendoza, aquele que já não está mais nem no Corinthians, resolveu jogar, mas infernizou a visa do Grêmio aqui. Não está. Porque na saída do Luciano... Foi o dia passado. É, ele estava usando o Wagner Love. O jogo aqui foi muito difícil, o Corinthians dominou a maioria dos jogos. É que o Corinthians tem um bom time, tem um belo meio de campo. Tem um bom time. Olha... Tem um grande goleiro que está em grande fase de novo. É, o João Batista falava a respeito da projeção e tal do Grêmio, o ambiente, que o Ribeiro gosta muito de frisar. Olha, por incrível que pareça, eu acho que o Grêmio não tem como ir, mas se puder, melhor. O Grêmio tem que ir relaxado para esse jogo. Vai relaxado. Tipo, o que vai acontecer é o seguinte, ó. O que é o normal? Perder. Então o resto é lucro, velho. Eu acho que tem uma coisa que o Grêmio tem que fazer. Joga a bola tranquila, com a cabeça no lugar, que vai lá e consegue reverter essa tensão do jogo. Eu acho que o Grêmio tem que se preocupar menos com a arbitragem, tá? É, mas aí já não está, né? Já começou no discurso no domingo. É, mas é que aí tu tira um pouco o foco da coisa, assim, sabe? Tu já vai pensar, ah, nós vamos ser prejudicados e tal. Isso aí acaba entrando na cabeça do... E aí a primeira falta que não é. A primeira falta que o juiz erra é a cria um ambiente. E por essa estatística que o Chico trouxe aí, o Grêmio é o quarto de melhor aproveitamento fora de casa. É justo pensar que encare o Corinthians no mínimo de igual para igual. Contra o Atlético Mineiro, o Atlético depois de tomar o 2x0 se desesperou e até criou um monte. Mas aí, no desespero, para fazer o gol é muito mais difícil. Mas tem um dado positivo nesse time do Grêmio. Tem vários, né? Mas tem um que me chama atenção para um jogo desse tamanho. Que é a maturidade do time. Claro. O time sabe enfrentar adversidades, sabe enfrentar adversários grandes, poderosos, até maiores do que ele, que é o caso nesse aspecto, né? Que é o Corinthians. Eu não vou chegar ao ponto de dizer aqui que é bom enfrentar o líder. Nunca é bom. Mas é inevitável. Mas é inevitável. Mas esse jogo... Vai acontecer. Esse jogo é... Eu estou vendo algumas questões, Rui, que elas são positivas ao time do Grêmio. Ah, quais são? Bom, primeiro os desfalques do Corinthians. Segundo, o Corinthians foi atacado e vazou a sua defesa no jogo contra o Palmeiras. Já vem com a... Três vezes. Três vezes. Já vem com a defesa desfalcada. E a própria postura do Corinthians sabendo do que o Grêmio vai fazer. O Corinthians está na obrigação. Ah, é claro. O Corinthians tem que vencer para buscar o título. Exatamente. Contra o Palmeiras, o Palmeiras não era inimigo. E outra, o Atlético Mineiro vai pegar o Havaí. Então mais reforça a necessidade do Grêmio pontuar. E o Corinthians vai se sentir na obrigação de vencer o Grêmio porque o Atlético vai pegar o Havaí e vai vencer e vai encostar. O Corinthians está navegando em um mar sereno, por enquanto. Mas se começar a perder, aí vem a retrospectiva do ano. Que o Tite segura porque tem estofo. E eu sei que falar do Tite, falar do Fernando Carvalho, falar do Fábio Coffre, sempre tem um tabu de quem está do outro lado. Então vou explicar. O Tite foi eliminado da Libertadores da América. O Diego Aguirre tomou uma pau por ser terceiro. O Marcelo Oliveira caiu ao ser eliminado da Libertadores da América. O Muricy quase se aposentou ao ser eliminado da Libertadores da América. O Levir Coupe foi eliminado da Taça Libertadores da América. Só sobrou o Diego Aguirre. O Tite foi eliminado da Copa do Brasil. O Tite foi eliminado do Campeonato Paulista. Então, no final, a cobrança vem no acumulado da obra. Por quê? É o time que mais ganha da televisão. É o time que tem um estádio que o presidente da República ajudou a construir. É o time que é o queridinho. É o time que tem a maior torcida. É o time que enche o estádio e não ganha nada. Como é que é? Então, a responsabilidade é diretamente proporcional à cobrança que se faz ao Corinthians. Mas, nesse ponto, eu saúdo a manutenção do Tite, mesmo com esse insucesso, porque foi olhado para todo o trabalho, para o projeto, para o histórico. O Tite, para mim, senhores, é a única garantia de que você vai conquistar um título. Em algum momento. Pode demorar um, dois anos, mas ele é garantia, mesmo com esses insucessos iniciais. Ele, em algum momento, conquista um título. Mas aí tem que ter alguma bufofa para segurar, né? Esse é o ponto. O histórico do Tite é esse. Onde ele passa, ele ganha. A gente sabe que lá no Corinthians é difícil segurar a barba. Não, é verdade. Palmeiras, Cruzeiro, Atlético e Palmeiras. Mais recém. Não deram tempo também. Não deram tempo. Eu queria ver por um outro espectro, sabe? No Atlético, tem uma fase que ninguém ganhava. Eu me lembro de... Antes de iniciar a rodada, sem ser a passar da outra, eu disse aqui, olha, o Corinthians tem três jogos, casca. E que se ele ultrapassasse esses três jogos com folga na liderança, era quase imbatível para ganhar o título. E ele ganhou do Fluminense, com polêmica, se é vitrático ou não. Ele sobreviveu ao clássico, que o Grêmio vai enfrentar por ali. Sempre é a fase. Que é sempre um negócio complicado. E tem agora o Grêmio, que é um confronto direto. Então, assim, o Corinthians, claro que ele tem que olhar para o Atlético também, tem que olhar para o Grêmio, mas se ele sobreviver esses três, porque daqui a pouco o Atlético agora pegou Vasco e Havaí. Duas barbadinhas. Daqui a pouco o Corinthians que vai pegar esses times. Então, e o Atlético vai passar, e o Grêmio vai passar. O Atlético vai pegar o Havaí agora. Sim, mas é que, ultrapassando isso, o Corinthians... Vai pegar o João em Ville em casa na próxima rodada, nós temos uma ideia. O Corinthians, depois do Grêmio. Então, o Corinthians também é o grande momento, né? Agora o Cássio. Tem que se estabelecer e dizer, opa, olha aqui, agora estamos bem com o Paulo. E se segurar lá em cima, né? E terminar do jogo, o Cássio deu uma... O Atlético depois é o clássico em Belo Horizonte. Viu? Então, vai passar. A vida do Corinthians está difícil agora, é isso que o Ribeiro está dizendo. Daqui a pouco alivia. O Cássio deu uma entrevista depois do jogo contra o Palmeiras e se arrependeu. Foi remendando aos poucos. Ele disse, nós temos que fazer seis pontos agora, jogando em casa. Contra o Grêmio e contra o Joinville. Acho que alguém deve ter assoprado. Cuidado, hein? É o Grêmio. Olha o que o Grêmio está jogando. Mas ontem ele já deu outra declaração. É um jogo muito difícil, muito complicado. Mas é que o Grêmio veio meio como franco atirador. Mas eu vou dizer uma coisa, ele só foi contido porque ele é da aldeia. Ele só, de repente, tirou o pé do acelerador e deu uma beliscada no pé da aldeia. Porque ele é de Veranópolis aqui. É, conhece bem como é que é. Alguém assoprou o Grêmio. Mas a situação leva a ela. O pensamento do Corinthians é correto. O Corinthians tem que fazer. Tem que ganhar do Grêmio. O melhor mandante, né? Exato. Está fazendo valer o fator local. Mas se fizer quatro em seis... Por isso que o Grêmio vai tirar proveito dessa situação. Se fizer quatro em seis o Corinthians, o Corinthians vai continuar com quatro pontos. O bandão em relação ao Atlético. Pela gordura que tem, sim. Ele mantém a distância do Grêmio, mas pode vir de diminuir a distância para o Atlético. É, se ele empata e o Atlético ganha. E depois o Atlético vai pegar a cara de pescoço, entende? Que é o Cruzeiro. Vamos ouvir a galera aí, botar o pessoal no debate também, João Batista. Está repercutindo bastante, Chico. Aqui é a situação, claro, o jogo do Grêmio. O Diego Teixeira está dizendo que o décimo segundo jogador, no caso o árbitro do Corinthians, não esteja inspirado amanhã. É o que está pedindo o Diego Teixeira. O Lauro Dornelis com o Edinho, acho que não perdemos. Podemos não ganhar, mas pelo menos um empate. É isso que ele está imaginando. O Maurício Sangói está dizendo que Chico Garcia, é uma pergunta interessante. Num jogo como este, não seria uma boa ideia trazer um árbitro que não seja brasileiro? Ah, eu discordo. Eu acho que nós temos bons árbitros aqui, a fase não é boa, mas daqui a pouco vem um estrangeiro aqui que não conhece a nossa realidade, comete os mesmos erros. A gente lembra do Javier Castrilli, de tantos que apitaram em São Paulo, fazia muito isso. O estrangeiro não sabe o que é reclamação, tem que punir o jogador com reclamação, daqui a pouco ele não entende o que o jogador está falando. Fazer um cursinho com o Sérgio Corrêa, uma semana antes. É, exatamente. Uma lavagem cerebral. Eu não concordo muito com isso. Tem mais perguntas aí, João? Mais participação? Tem, tem mais sim. O Jonathan está dizendo o seguinte, sobre o comentário que o Chico fez, que o Corinthians não é maior que o... Ele acha que o Corinthians não é maior do que o Grêmio e nunca vai ser. O Jonathan Loureiro está defendendo o Tricolor. Eu falei que o Grêmio está enfrentando dificuldades, até mesmo quando enfrenta um time maior do que ele. Eu falei do time. Do momento. O Corinthians é maior do que o Grêmio. Em time, em grupo, em qualidade, embora o Grêmio esteja jogando um brilhante futebol e esteja competitivo, especialmente, e esteja a ponto de vencer o aqui e pode muito bem vencer lá. Claro. É, mas o que eu quis dizer. Tem mais aí, João? Tem, tem mais assim. O Binho está falando que se o Roger conseguir manter a tática que ele usa fora de casa, não tem chance de vencer. Não, não tem chance de perder e pelo menos com um empate o Grêmio sai. A pessoa está na expectativa e está bastante otimista aqui. Um abraço para o Jean, que está dizendo que eu pareço mais alto no vídeo, mas é que ele me viu e até me cumprimentou no estádio Ubera Rio no último jogo do Inter. E eu sou mais baixinho. Aqui a gente fica numa bancada aqui, Jean. Abraço. Obrigado pela audiência. Está bom. Deixa eu aproveitar. A galera de São Borja me encontrou numa palestra aí, semana passada, disse que nós temos uma audiência enorme em São Borja, na fronteira, terra dos presidentes, né? E Bagé, que eu mandei um abraço para o Helder Lins também na sexta-feira. Ele tem dois meninos lá, junto com a Daiane, o Luan e o Cauê. O Luan quer ser jogador de futebol, eles não perdem o programa também. Um abraço para vocês aí. Daqui a alguns anos o Luan será o nosso convidado aqui, o boleiro e tal. Tomara, São Borja foi onde eu fiz o meu primeiro jogo de Grêmio de Internacional, 1986. Eu acho melhor tu terminar essa história, porque vem o seguinte comentário do Ribeiro Neto. E aí? Não, e aí, Ribeiro? Tu pensou, né, Ribeiro? Ribeiro, lá aconteceu uma coisa boa da vida. O que? Eu fui conhecer uma casa que tem lá meio para fora, assim. De relacionamentos, é uma coisa muito boa. Que beleza, né? Ah, iniciaste, bom. Não, a questão do Edinho, por favor. A questão do Edinho, eu acho que o Grêmio ganha na destruição da jogada. No combate. O Edinho é mais destruidor do que o Maicon, por exemplo. O Maicon é um cara que mais... Você acha que ele vai jogar lá, Atlético Mineiro, lá? É dentro daquilo que tu tá falando. Não, é não só... Ele é não só dentro do que eu tô falando, como é dentro, dentro mesmo. É dentro. É bem no... Ele entrou no que ele tá falando. O Edinho é que o Grêmio perde. O prejuízo é perder o ponto de equilíbrio do meio de campo, que é o Maicon. Tá, mas o Grêmio vai jogar se ficar. Eu aqui imagino que ele jogou contra o Atlético Mineiro. Não, mas o Grêmio contra o Atlético não jogou se ficar, o Grêmio jogou. Não, o Grêmio foi... Não, o Ribeiro foi um time de evolução, de toque e de bola. As pessoas não têm memória. As pessoas não têm memória. Terminou 2x0 pro Grêmio. O Grêmio ganhou 2x0. Não, não vou. Mas o jogo foi. O Atlético pressionando e o Grêmio jogando no mesmo tempo. Mas o Grêmio jogou bem com o Ribeiro Neto. Não, não muda a história do jogo. Até o Figueirense foi assim. Quanto o Figueirense, o Figueirense criou um monte. Verdade. Mas o Grêmio ia lá e matava. Não, tu não precisa ficar irritado porque o Grêmio ganhou o jogo. Eu não tô irritado, cara. O que eu quero dizer é o seguinte... Mas o que o Ribeiro tá dizendo... Não, ele tem razão. O Atlético teve chance. E o Corinthians vai pressionar o Grêmio boa parte do jogo. O Grêmio vai ter que saber suportar a pertença do Tite. Mas é que o Grêmio vai perder. O problema do Grêmio é a condução do meio de campo. E aí eu acho que... Pô, é difícil, né? E aí eu acho que o Grêmio vai ter esse prejuízo. Mas em contrapartida, o Grêmio ganha um poder de marcação maior. E aí isso facilita pra quem vai jogar defendendo. Se tu vai jogar defendendo... Eu acho que o Grêmio não pode... O Grêmio tem que avançar um pouco a marcação. É, é. Não pode esperar o Atlético. Esperando o tempo inteiro. Contra o Corinthians é suicídio. Tu esperou em um determinado momento o Atlético cresceu no jogo. Não, não. E esperou depois que já tava 1 a 0, né? Já tava com o resultado. O Maicon ia jogar muito motivado em São Paulo. É um desfalque. Não adianta. Mesmo que a gente queira ter no ar, porque o Edinho tem muita experiência. O Edinho é um campeão da América, campeão do mundo. Agora, o Maicon, ele ia querer mostrar mais serviço ainda do que já tá mostrando. E é o capitão do Grêmio. O cara chegou a esse naipe porque é bom jogador. Qualidade, saiu de bola. Um dos telespectadores comentou a questão sobre a arbitragem, né? Que é uma das tônicas desse jogo, aliás, com qualquer time que enfrenta o Corinthians. E a gente buscou um lance de 2011, aptado pelo mesmo árbitro, o goiano André Luiz de Freitas Castro, que marcou esse pênalti aí do Adilson, no Emerson Sheik, que foi o primeiro gol do Corinthians nesse confronto. Que terminou 3 a 2 pro Corinthians. Pênalti de Mandrake, né? Não foi pênalti. Não foi nada. Meu Deus do céu. Ah, e até agora eu fiquei com medo. Tu sabe, eu acho que não precisa ficar com medo. Certamente o árbitro se lembra desse lance. Tu acha que vai ficar no inconsciente dele? Não, ele vai apitar com mais cuidado. Ele vai apitar com mais cuidado pela pressão que existe sobre os árbitros. Mas não é nem a pressão sobre os árbitros. O meu medo é o seguinte, ele não é um árbitro que deveria apitar esse jogo. E quando ele não é um cara de ponta, é natural que tu seja mais caseiro. Todos são. E esse tipo de lance pode deixar ele um pouco mais de cuidado em relação até ao que aconteceu. Projetando uma reclamação do Corinthians ou algo do gênero. Pra ver como isso aí não é pênalti, aconteceu um lance parecido. Grêmio e Goiás, domingo passado. O último lance da partida, depois da defesa do Thiago Machovski, um cara do Goiás tomou um encontrão dentro da área. Se o juiz vai dar tudo que é tipo de pênalti, não pode marcar esse tipo de pênalti. Esse lance aí, com todo o respeito, com todo o respeito. Isso aí é ridículo. Isso aí, ó... Pra passar informações aí, a gente já vem falando aí nos últimos dias, o André Luiz de Feitas Castro tem só quatro jogos no campeonato. Nós estamos na 24ª rodada. Seis na Série B e um na Copa Verde. Aí é que está. Nada contra ele, que até é um hábito rodado, já apitou grandes jogos, enfim, mas não vem apitando, não é da FIFA, não é dos top de linha. É um risco, né? Porque se sabe que o jogo é desse tamanho, se sabe que o jogo influencia não só a vida de gremistas e quarentianos, mas do campeonato inteiro. Por que não escalar um hábito mais experiente? Eu estava olhando a escala, gente. Tem só três da FIFA para essa rodada. O Delson, que é o paraense, o Voadem, no jogo do Fluminense, e o Luiz Flávio, que apita o clássico. Olha, tem gente que não pode reclamar disso, tá? Por quê? Bom, nós estamos vendo um rodízio lá. Ah, Ribeiro não volta, o assunto de novo. Mas tá bem. Podia ser o Ricardo Marques Ribeiro. O que eu quero dizer é o seguinte, não quer dizer que o que não seja a FIFA não seja bom, não é isso, mas tem outros hábitos que estão apitando com mais frequência do que o André, que apitou só quatro jogos. Mas tu começa pelo FIFA, né, Chico? Esse é que é o detalhe. Aí é que está. Tu tem que começar... Tu também é prioridade no Natal Rodada. É só o seguinte, pô, Vecato, tu tem que olhar a tabela e dizer, pô, esse jogo aqui requer uma atenção maior. Eu tenho que botar o melhor. Quem é que é o melhor? É o Sandro Merahit. Ah, mas esse não pode apitar porque é gaúcho. Tá, tira. Esse não pode apitar porque é paulista, tá? E o terceiro? Podia repetir o Sandro. Então esse cara está no sorteio. O Sandro Merahit, o Delson, que é paraense, o Heber Roberto Lopes, é o melhor deixar fora. Aí são três FIFA. São três FIFA. São só três que apitam nessa rodada. Tu descarta dois. Deixa um. Quem é que mais se aproxima do fulano de tal? Ah, o Beltrano, então tá, o sorteio é entre os dois. Mas a CBF, ela gosta de confusão. É isso aí. Não, e o Everton Guimarães, no jogo aberto, realmente citou um fato importante. O jogo do Atlético Mineiro, que é o do vice-líder contra o Havaí, vai ser apitado pelo Luiz Teixeira Rocha, que é o nosso gaúcho aqui, que não é nenhum dos principais do quadro gaúcho. Atlético e Havaí? Atlético e Havaí. Que não apitou ainda na Série A. Nada contra o Luiz Teixeira, que é bom ato, fez um bom gauchão aqui, mas chegar de paraquedas na vigésima quarta rodada, pra apitar o jogo do vice-líder que tá disputando o título. Tem uma coisa aí, que pode ser chamada de projeto, pode ser chamada de convenção de padrão. Ah, mas não agora. Aí tu bota desde o início, né? Se tu quer renovar, se tu quer apostar, bota desde o início. Não agora. Essa é a pior hora. Eu não sei se é bom pro Luiz Teixeira apitar. E o Diego Almeida Real vai apitar Vasco e Ponte. Piora aí, o jogo do Vasco, gente. Não é Ponte e Vasco, é campeão. É Ponte e Vasco, é campeão. E o Diego Almeida Real, que é bom juiz aqui também. Aqui, por favor. E o Jean-Pierre, o Jean-Pierre não apita. Diego Real é o cara dos dois pênaltis do Inter contra o Cruzeiro. É, ele mesmo, ele mesmo. Mas eu acho ele bom, Luiz, ele vai crescer. Agora, puxa. Este lance é Mandrake. Cair de paraquedas aqui, gente. Esse aí, olha. Eu não quero, eu não entro nessa linha. Tu não quer. Mas vendo um lance desse aí, é bravo. Esse lance, eu não quero ser paranoico. O cara se joga na bola e, por acaso, o cara está correndo ali. Lance sem vergonha. Essa aí, olha. Ele estava tentando tirar a bola ali. O juiz está mal posicionado, tá? Ele estava na intermediária ali. É o alemãozinho Adilson. Vai dar o relance ali, ó. O juiz está longe até da minha lua da grande área. Não, é muito difícil. Bárbara. E teve no ano passado o Fábio Santos, lateral esquerdo, dizendo que não acertou, uma coisa assim, né? Não, mas... Grêmio Corinthians. Ah. O Fábio Santos, dizendo que não acertou o cara com o braço, que não sei o quê, que ia tomar o segundo cartão. Ah, é. E aí o juiz acabou não dando o cartão, uma coisa assim. Ah, é verdade, é verdade. É o segundo cartão. Ele confiou na palavra do Fábio Santos. Não, não toquei nele a bonde. Ah, então... Eu não vou te expulsar. É, foi isso? Foi isso. Eu nunca tinha visto. Ele disse? Por isso que eu acho que o Grêmio tem que deixar... Tem que pensar no jogo e deixa o Corinthians esbravejar em relação à arbitragem. Por incrível que pareça... Aliás, eu não... Eu nasci para ver duas coisas. Uma eu já vi. O Eurico Miranda falando sobre o procedimento ético no futebol. E galinha criadente. E o Corinthians reclamando da arbitragem. Então ainda vai ver o Eurico na Sibéria. Então ainda vai ver isso. Não, não sei. João Batista. Chico, duas questões importantes e interessantes que surgiram aqui na redação. A primeira é o Guilherme Anjolin, que mandou um recado dizendo o seguinte. Que na visão dele, e aí gostaria que vocês debatessem, na visão dele o Everton é melhor substituto para o Fernandinho do que o Pedro Rocha, porque o Everton é mais veloz e dribla. E o outro que eu fui alertado pelo empresário até do Wallace, que frequentemente nos assiste, o Fabiano Soares, dizendo o seguinte. Já vai para o sétimo jogo, segundo ele, segundo a estatística dele, desde que o Wallace não sofre cartão amarelo. Então, lembrando que eles conversaram, os empresários orientaram o garoto para que ele melhorasse. O próprio Roger e os pais do Wallace, ele ouviu, entendeu o recado. E está muito bem. Ele até cumpriu suspensão na Copa do Brasil recentemente, mas uma suspensão antiga. O Wallace já vai para o sétimo jogo, segundo o empresário, sem sofrer amarelo. Chico. O Guilherme, não sei se é ele, mas cresce uma corrente de que o Emerson é a soma de Fernandinho, o Everton, é a soma de Fernandinho mais Pedro Rocha. Tem a velocidade do Pedro Rocha e o drible do Fernandinho. Eu acho que o Pedro Rocha já tem uma cultura tática do time do Roger mais apurada do que o Everton. O Everton tem a velocidade, mas o Pedro Rocha está mais adaptado. Por isso a opção do Roger. Parabéns ao Wallace. Parabéns ao Wallace. Evoluiu. Porque a gente falou aqui sobre isso, a gente criticou ele, porque é um baita jogador. Mas ele estava com o bote atrasado. Pois é, mas é o jovem, o Ribeiro, um jovem, ele foi bastante criticado, ele buscou, buscou isso para a gente melhorar. Está ótimo, é bom jogador. É um cara que merece, merece. Mas não dá, cara, eu estou tendo dificuldade, o Ribeiro. Mas o que eu fiz? Fica desestabilizando o teu oponente, já te falei isso. É uma tática. Sim, mas eu faço isso como estratégia. Vai receber uma punição por isso, isso é ilegal, isso é ilícito. Ele mesmo, né? Isso é ilícito no programa, não pode desestabilizar. O Chico é o nosso Sérgio Corrê. Opa! A diferença é que é competente. É claro, obrigado. Aliás, o Sérgio Corrêa foi um medíocre. Estou falando do Sérgio Corrêa. O Sérgio, 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 o Sérgio Corrêa foi um medíocre bandelinha. Aí, quanto vê? Medíocre. Aí tu vê assim, o Simon foi sondado para isso, mas não quis, né? Ah, bom, aí a minha esperança foi porque eu... Eu acho que o Simon Pérez quer limpar. Salve o Espínola. O Cerdeira está na comissão de arbitragem? Ele estava, não sei se ainda está. Eles botaram o Pereirão, o Antônio Pereira da Silva chegou a assumir. O Sérgio Corrêa foi lá para ser secretário, para não ser afastado, porque é cálido de confiança do Ricardo Teixeira, né? Aí, do nada, voltou o Sérgio Corrêa. Isso prova que o Ricardo Teixeira ainda manda na CBN. É, evidente sim, mas a carochinha continua, né? Se eu não estou enganado, esse Sérgio Corrêa estava num desses jogos do Grêmio, na década de 90, em que um lance foi mal anulado. Ah, certamente. Eu realmente não lembro, mas acredito que esteja. Claro, claro. João Batista, que história é essa do Kidjaba, hein? É, Chico, eu e o Paulo Pires, a gente ficou sabendo dessa informação hoje pela manhã, entrar, entramos em contato com um empresário que, de fato, confirmou, ele já conversou com o Kidjaba, que gostou de cara da ideia de atuar no Brasil e atuar no Campeonato Gaúcho por uma equipe do interior. Eles, então, prontamente começaram as negociações para o salário do atleta, que parece já estar acertado, já existe o quanto que ele receberia aqui e o quanto que esse clube deveria pagar. Agora, na próxima semana, ele vai entrar em contato com o Mazembe para conseguir a liberação por empréstimo dele por pelo menos três ou quatro meses para disputar o Campeonato Gaúcho. Sim, o Kidjaba pode jogar o gauchão do ano que vem para uma equipe do interior. Uma atração, né? Agora eu quero saber se ele é bom goleiro. Eu quero saber quem vai pagar. Ele foi bom contra o Inter. Porque, tá bem, é uma atração a primeira semana. É uma atração para quem? Não, vai virar zombari. Não, é. Ele vai ser recebido no aeroporto com carreata. Pela torcida do Grêmio. Evidente. Não, o Internacional aqui não é. Então, é bom para quem? Quem vai pagar? Problema de quem vai pagar, Ribeiro. Mas quem é que vai pagar? As pessoas vão ao estádio para assistir o Kidjaba. Não, o clube que for contratar, possivelmente ele tenha patrocinador. Sim. Nosso estado é feito de gremistas e colorados. É que eu acho o seguinte, eu acho que quando se posiciona, eu acho que esse tipo de situação não tem que ter posição. O Kidjaba é um ídolo do Grêmio e só do Grêmio. Então, só serve... Não, o Kidjaba... É um deboche para o Inter. O Kidjaba... É um deboche para o Inter. Tá, mas para aí. O Kidjaba, ele não é um ídolo do Grêmio. É um ídolo do Grêmio, sim. O Kidjaba, ele é um aliado. É diferente. Ele não é ídolo. Ele não fez nada. Eu me lembro do presidente Paulo Odoni citar o Kidjaba em entrevista coletiva, você não lembra? É, mas aí você não pode usar o presidente Paulo Odoni como parâmetro para tudo o Grêmio. Perfeito. Tem gremista. Não, mas foi oficial, né? É, mas não é parâmetro. Foi oficial e tu viu o que aconteceu com o discurso. Mas tem gremista que diz que as duas principais conquistas do Grêmio foram as derrotas do Inter para o Mazembe e para o Tigres. Por quê? Porque se o Internacional fosse B do mundo, seria uma tragédia para o Grêmio. Se fosse Tri da América, seria uma tragédia. Na década de 90. Tem efeito direto, tem efeito direto. Na década de 90, o Internacional, os títulos do Ito foram a Copa do Brasil e o Ajax. É isso aí. Isso aí tem. O que eu quero dizer, o detalhe é o seguinte... O que eu quero dizer é o seguinte, para mim isso não é atração, isso é um deboche. Não, mas Ribeiro, tu não pode negar que ele serviria como atração. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deboche, deboche, eu acho que... Para quem vai ser atração? Para oito milhões de gaúchos. Só se jogar isso no Grêmio. Para oito milhões de gaúchos. Ah, aí não é deboche. Aí pode ser jogado no valor do Grêmio. Mas é deboche. Não, não. É deboche contra o Grêmio. O time nenhum do interior paga ele. O Ribeiro, esse gente não pode negar. Mas aí, mas ele está brigando com informação, então. Tu não vai atrás que esses caras ganham bem, Ribeiro. Eu acho que... Olha, para mim isso aí tem outro viés. Nós tivemos um jogador que atuou... Isso tem outro viés. É que o Ribeiro não deixa o cara terminado. É que há um interesse unilateral para ver o Kijaba. O Kijaba, o Kijaba, o Kijaba. Mas se o fulano do Kijaba, não estou entendendo essa raiva do Kijaba. É que eu acho o seguinte, não agrega nada, isso aí é um deboche. Me permite. Isso aí é tomar posição. Me permite. Me permite só eu falar? Tem que ter essa raiva? Minha opinião também. Tu me permite eu falar? Me permite falar. Fala, Daniel. Eu acho que deboche seria se o Grêmio contratasse esse jogador. Mas não é o Grêmio que está contratando? Quem é que está contratando? É um clube do interior, Ribeiro. Que clube do interior vai contratar? Os clubes do interior estão passando fogo. O campeonato gaúcho. O campeonato gaúcho. O campeonato gaúcho. O campeonato gaúcho teve um cara que jogou no Mazembe. Tu não pensa que o Mazembe é uma beleza. O Mazembe não tem estrutura para porcaria nenhuma. Já teve um jogador do Mazembe aqui. Não tem estrutura. Jogou no São José. O zagueiro. O zagueiro, o João Santos, né? É, uma coisa assim. O zagueiro jogou, inclusive, no São Paulo. Eu tive a possibilidade de entrevistar esse jogador. Tu não pensa que o clube tem estrutura. O Mazembe não tem estrutura. O que eu estou discutindo é o seguinte. É diável. Daqui a pouco... É atração para quem? Ah, eu acho que pode ser. Para que que é? Eu não sei se pode ser o Zequinha. Porque o outro já jogou no Zequinha. O empresário... Mas é interior, né? Mas o Noveleto adora isso. Ele queria trazer uma época a Ana Paula Oliveira, quando estava no auge, para bandeirar pelo Rio Grande do Sul no campeonato gaúcho. Seria uma grande atração. É, é que está. Eu gostaria de estar nessa escada. Eu já acho, eu já acho que, eu tomara, que não, tomara, eu sou apenas fazendo uma leitura, tá? Tomara que não seja a partir da entidade máxima essa ideia. Ah, tu quer dizer que o Grêmio precisaria trazendo o jogador para outro clube, isso que tu está querendo insinuar? Aí é tomada de posição, eu não quero isso aí. Eu acho que o presidente Noveleto não precisa se defender das acusações do Grêmio, né? Porque o Grêmio tem uma birra com o presidente Noveleto e tal. Ah, agora que eu entendi. Não precisa ser isso aí. Mas não, o Ribeiro, tu está querendo insinuar? Não, não, eu estou insinuando. Não, 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 ele está dizendo que o Noveleto está dando uma resposta ao Grêmio. Não, não, se fosse o dedo da federação, eu acredito que não. Tá, mas aí o... Eu acho que tem muito... Sabe quem é que tem relação com o Kidiaba? A Geraldo Grêmio. Ribeiro. Não é? A Geraldo Grêmio que tem relação com o Kidiaba, que grava vídeo e tal. Não teria nenhum sentido o Noveleto trazer o Kidiaba para provocar o Grêmio. Ele estaria agradando o Grêmio, ele estaria provocando o Internacional. Não, o que eu falei... É para agradar o Grêmio? Não, não, gente, para aí. Então, começa o seguinte, tu tira dois ou no máximo quatro clubes do interior, o resto é simpatizante. É isso aí. O resto é simpatizante. Eu moro na cidade tal, eu torço para Grêmio, para Internacional e eu simpatizo com o clube da minha cidade. Quer dizer, isso aí vai movimentar, só concluindo, Ribeiro, vai movimentar para esse clube do interior uma parte da torcida. Tu pode dizer, a outra vai se sentir debochada, que nem ele está usando, mas isso leva a uma entrada de recurso, porque aí vai começar o torcedor, vai no estádio, vai ter questão de recepção, a história toda. O clube vira destaque, o clube vira destaque, isso vai dar uma repercussão nacional. Já deu no jogo aberto, foi notícia? Pois é. Tá bom. Se vocês acham isso, Gereza, parabéns para vocês, eu acho um deboche. No começo, movimenta, 15 dias movimenta, depois ele tem que fechar o gol, ele tem que pegar, porque senão a atração de marketing, de movimentação da sociedade. Eu estou recebendo uma informação. O Dernay no Brasil de Pelotas não resolveu o problema do Brasil de Pelotas, que estava na descendente. O Fabiano Baldasso está nos acompanhando no programa em Caxias do Sul. Só manda uma mensagem para o nosso grupo aqui, só para confirmar no ar a informação. Eu passo no ar aqui. Só manda agora aí, porque eu vou divulgar isso aí. Tá bem. Enquanto isso, a gente ouve o atacante Vitinho, que está de volta ao time contra o Palmeiras nesta quarta-feira, e ele falou se dá para chegar na Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Será? Se você vê pelo número dos jogos que ainda faltam, com certeza dá para chegar. A gente acredita. Eu tenho muita... Muito na minha cabeça que a gente vai chegar no G4. A gente está crescendo cada dia. Independente das derrotas que a gente teve fora de casa agora, a gente está melhorando cada dia mais, está jogando bem. É importante estar no G4. E a gente almeja isso. Deixar essas equipes todas que estão na nossa frente agora e passá-las vai ser uma tarefa difícil, mas nada que seja impossível. A gente está em busca disso. Acho que é uma boa conquista. Quanto mais em cima, melhor, né? Então, a gente está por esse objetivo. Já a gente fala do Inter tentando chegar no G4, tem esse confronto importante contra o Palmeiras, mas qual é a informação, Daniel Rivera? Não, o Baldassio passou o seguinte, avisa o Ribeiro que um dos clubes que está tentando contratar o que diabo é o Novo Hamburgo, que tem 90% da torcida identificada com o Grêmio. Não sei, é isso. E aí ele disse o seguinte, o São Paulo de Rio Grande tentou esse jogador em janeiro e aí traz a informação também o Baldassio, que o Ipiranga de Erechim também está tentando. Mas por que essa paixão pelo que diabo? Pois é, é um deboche. É só para acirrar o jogo. É só um deboche. Eu acho que é para dar um molho. Agora, se eles têm a convicção que é um grande goleiro, porque o Novo Hamburgo estava na lanterna da Copinha. Não é por isso, ninguém sabe como é que o que diabo está chovendo. Pô, mas pera um pouquinho. Mas que diabo, Ribeiro? Então, que diabo, né? Então, vamos assumir o deboche. Vamos assumir. Ó, estão querendo trazer o que diabo para cá para fazer um deboche. Pronto. Eu acho que é mais verdadeiro e até vai ser muito melhor para o lance de marketing que eles querem fazer. Se é o Novo Hamburgo, se é o Ipiranga, não interessa. É um deboche. É. Então, que se assuma o deboche. Eu desculpa, eu não quis te ofender com a informação, tá? A gente só está... Não, não, não. É uma informação, tu te sentiu assim. É que eu não vejo... Desculpa, tá? É que eu vejo que, tecnicamente falando... Bom, o Novo Hamburgo contratou todo mundo ano passado. Eu não vejo nada, nada que o que diabo vai acrescentar. Ô, Ribeiro, agora... Tu acha que o torcedor do Grêmio não vai querer ver o que diabo no estádio? Se é para provocar, se aí o Novo Hamburgo contrata e a Geraldo leva em todos os órgãos do Novo Hamburgo... Beleza! Aí o Novo Hamburgo ganha dinheiro, Ribeiro. Assuma-se o deboche. Aliás, se é o caso do Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo ganha dinheiro, Ribeiro. Tá bom. Se é um clube, tá? Numa cidade do interior, que há um predomínio, por exemplo, de gremistas... Isso não é novidade, Ribeiro, por favor, é só uma frase. Que foi o atacante aquele do Sambordia, que foi trazido de Jatinho. Enoir. Enoir. Uma vez, para quem é mais jovem, uma vez o Enoir jogava no Sambordia, tá? Fez três gols contra o Inter. Fez três gols contra o Inter. Parece que tirou o Inter da final, alguma coisa assim, tá? Isso, Mário Sérgio jogava no Inter. E aí o Grêmio pegou, entendeu? E trouxe o cara de Jatinho e fez ele desfilar no estádio olímpico. Tá bom. Um deboche, mas agora eu sei que... Ah, aqui para o torcedor não vale. É dentro de uma cultura que nós temos, mas que se assuma o deboche. Ah, Ribeiro, olha o que diabos... O Inter não pegou uma camisa espelhada no Ajax, o Ribeiro. Por que o Novo Hamburgo vai ganhar debochando do Inter? Bom, a explicação está aqui no que eu disse a informação, que eu não sabia. Mas é verdade, né? Pode até ser que 90% dos torcedores do Novo Hamburgo... Tu acha que é só deboche, não é para capitalizar? Mas quem é que capitaliza? É o Grêmio que capitaliza. O Novo Hamburgo que capitaliza. Não é o Grêmio que capitaliza, o Ribeiro. Não é o Grêmio que capitaliza o clube e leva a gente ao estádio, o Ribeiro. Mas peraí um pouquinho, só um pouquinho. Eu concordo uma parte com o Ribeiro. O que diabos só serve nessa história toda porque ele é o ídolo do Grêmio. Ele é um personagem do futebol galo. Não, não, ele é um personagem porque ele ligou o Internacional. Só por isso, ele não ganhou a vida. Mas ele é um personagem. Ribeiro, o Novo Hamburgo... Eu vou citar o exemplo do Novo Hamburgo, tá? Eu vou citar o Novo Hamburgo porque, supostamente, é o cara... Eu vou explicar. E fez loucura no ano passado, torce até o Luiz Mário. Se tu deixar eu explicar, eu vou citar o Novo Hamburgo porque é um doce, tá? Beleza. O Novo Hamburgo abre o seu estádio, que geralmente bota 1.200 pessoas, quando muito. É uma média de 500, 600 torcedores, tá? Abre o seu estádio para o que diabo. Digamos que o Novo Hamburgo contrate o que diabo. A média de público do Novo Hamburgo vai ser de 3, 4, 5 mil torcedores. Ou seja, vai lotar o estádio. Quem é que vai ganhar o dinheiro? O Novo Hamburgo. Então eu vou te dizer. Sim, mas é o que... 15 dias dá bastante público. Depois tem que fechar o gol. Eu acho que isso pode virar um tiro no pé. Porque vem o que diabo, vem para um time do interior, tá? Esse time vai enfrentar o Internacional. Aí vai ser toda manchete. Que diabo, agora... Aí o Inter mete uma goleada, acaba o mito. Mas é um risco, né, Ribeiro? O Internacional, por exemplo... Mete 7, 8 a 0. Bom, e a raiva do Inter vai sempre para isso, né? Aí acaba o mito. Aí acaba o mito. O Internacional fez uma camisa. O que está sendo coerente? Porque ele critica qualquer atitude de marketing. Ele não gosta do rock, vestindo a camisa do esporte. Eu não estou vendo muita validade nesse barco. Tá, mas assim, ó... O Internacional usou uma camisa do Ajax. Tá bom. Fez um design de camisa e tal. Perfeito. Isso é comum. A instituição... Eu não estou dizendo que não acontece. É comum na nossa cultura. Tá, o que aconteceu? Vendeu para chuchu, né? É, isso aí. Mas as camisetas do Bazebe foram feitas, inclusive, aqui, artesanalmente. Em Bagé, em Bagé, ou Ribeiro, contrataram o Adriano Gabiru, e cobravam 10 pilas por foto, uma coisa... Durou uma semana. Dependia dos gols do Gabiru. É, o prazo de validade é curto mesmo. E o gauchão é rápido. O João Batista tem mais informações sobre o que diabo. Eu estou conversando direto aqui, estou até no Axie, no Facebook, com o Ricardo Pizarro, que foi o cara que trouxe o Gabiru para Bagé. E ele que está intermediando essa questão do que diabo. O grande problema hoje é o dólar. O que diabo recebe lá, mesmo no Mazembe, é em dólares. E por isso, a conversão fica bastante alta. O projeto está sendo montado. Um investidor pode ajudar. Alguns clubes estão interessados. Ele confirma que, de fato, tentou, em janeiro deste ano, a contratação do que diabo para o São Paulo, de Rio Grande, e que já outros clubes estão tentando, de uma maneira muito forte, o que diabo. Não só pelo marketing, mas também pelo goleiro que ele se mostrou contra o Internacional. O primeiro ajuda a pagar, não tem problema nenhum. O goleiro que gostou muito da ideia, vai fazer uma vaquinha. Esse goleiro que ele se mostrou contra o Inter faz cinco anos. É, faz um tempinho. Vamos combinar o seguinte, agora se você quiser perguntar, é marketing puro. Evidente. Ninguém está vendo o que diabo vai jogar. Agora ele é tão forte que a torcida do Grêmio está com raiva do Renan, que quando ganhou um título pegando pênaltis no Olímpico, o Renan comemorou com um gol. Que eu não entendi muito bem. É, na verdade foi um alto bullying. O Renan comemorou lá que diabo com um algoz do... Não, eles riam agora desse gesto, foi isso que ele disse. Não, o Renan... Deem risada agora aqui, vocês comemoram com ele. O Renan depois explicou aí que o Paulo Odoni disse, aqui no Olímpico, nenhum goleiro vai arrastar o popô no chão. E o Renan, quando ganhou o título, comemorou assim. Só que eu acho que saiu meio pela culata. Eu nem sabia disso. Então tá bom, com essa informação do João Batista Filho, direto do empresário que está, de que ele ganha dólar, então, viu gente, quem vai pagar não é o time do interior. Eu não sei quem vai, mas não vai ser o time do interior. Pode ser o patrocinador, mas aí, pá, tá bom. Ah, vamos ser, mas pra que que eu vou ficar tapando o sol com a peneira? Isso aí é um grande peboche, rapaz. O Ribeiro realmente, ele não ficou legal com essa informação do que diabo, por isso que a gente vai fazer um intervalo ali, e tomar uma água pro Ribeiro respirar, e vamos falar do Internacional na sequência. Até já. Não adiantou, o Ribeiro continua no intervalo aqui, falando sobre o que diabo. Mas eu queria ouvir vocês sobre a possibilidade ainda, eu até quero começar com o Rec, porque o Rec é um otimista de plantão, ele acha que o Vasco não caiu ainda. Então, vou dizer mais. Eu já fiz a pior frase do ano. Agora quero... Qual é a pior? Eu quero incrementar a pior frase do ano. Grêmio, Grêmio não, Inter, Vasco e Corinthians têm a mesma necessidade agora na competição. Dois pontos por partida. Com objetivos diferentes. O Inter pra chegar na Libertadores, o Vasco pra escapar da segundona, e o Corinthians pra ostentar a condição de líder. Porque se tiverem um desempenho menor, não vão chegar no objetivo. Então, eu acho que o Vasco tem mínimas chances. Mas se ganhar, por exemplo, em Campinas, na Ponte Preta, já começa um outro clima. Aí pode dar uma chapuletada no São Paulo, na Copa do Brasil, e cria corpo. Porque jogadores o Vasco tem. Andrezinho, Guinhazu, Nenê, o Dagoberto já foi. Rodrigo. Esse Nenê é bom jogador, né? Bom jogador. Não sepultaram o futebol. Esse jogador, olha, ou ele está se encaminhando pro estágio de ex, que eu não quero crer, ou vai ter que passar por uma adaptação, uma readaptação. O Nenê, tu tá dizendo? Sim. Mas ele cria chances, o Daniel. Ele não tá correndo como se deve correr no futebol atual. É, ele é bom jogador, mas ele tá com dificuldade. Ele dá o time do jogo. Ele é o Douglas. Pedindo ele... Ele é o Douglas. Eu acho bom jogador. Ele é o Douglas. Bom jogador. Tem recurso técnico e tudo. Eu só não sei como é que... É que no Vasco não cabe um Douglas. No Vasco teria que caber uns três... É porque no Grêmio os outros correm, né? Uns três achas. No Grêmio os outros correm. É. Mas, e o Inter, gente? Vocês acham que chega no G4? Não. Eu acho que o Inter tem que ganhar no Palmeiras. O Inter tem a Copa do Brasil. É, eu já não ganhei a toalha. Essa história do jogo a jogo... Nem se estresse com o brasileiro. Essa história do jogo a jogo é verdadeira. Se ganhar do Palmeiras jogando bem, o Inter ganhou do Vasco e não soube usufruir isso. Mas o Ben não recomenda, né? Não recomendo. Chico, vou te citar um exemplo. O Inter tá cambaleante. A gente debateu ontem sobre esse clube. Esporte e Recife. O esporte hoje é o décimo, né? Entrou na régua. É, é. Décimo. Sabe por que o esporte é o décimo? Porque a campanha fora é um vexame. O esporte caiu pelos jogos fora. É a mesma coisa do Inter. Exatamente. É igual a campanha. Ele tem uma campanha boa. Ele tem 33 pontos. É. Ele tem uma campanha. A campanha do esporte em casa é boa. Mas fora é um pavor. Agora, diante das circunstâncias do Internacional ter desdenhado tanto do campeonato brasileiro, quando precisava focar nas duas, o Internacional não faz uma campanha pífia, não. O Internacional faz campanha melhor que o Cruzeiro, que também jogou a Libertadores e saiu bem antes. O Internacional, guardadas as devidas proporções, tá com uma campanha parecida com a do Esporte Recife, que jogou o tempo inteiro, investiu e tudo mais, guardadas as devidas proporções. Porque o Internacional esporte, mas o esporte estava surpreendendo. E o Atlético Paranaense, que é cantado em prosa e versos, tem 37, tem 6 a mais que o Inter. E o Inter entrou quando? No Campeonato Brasileiro, em julho. Porque antes o Inter jogava com o time B, C, A, B, misturava. Até porque se o jogador pudesse estourar para jogar contra o Santa Fe, já era sacado. Se pudesse estourar para jogar contra a Universidade do Chile, já era sacado. Eu acho muito difícil o Inter. O Nilmar jogou quantos jogos no Campeonato Brasileiro? Com a bola que tem. O Arangues jogou quantos jogos no Campeonato Brasileiro? Com a bola que tem. Olha, uns dois jogos. É que o Inter vai ter que ter uma sequência de 4, 5 vitórias seguidas. Se fizer isso... O Inter é uma pizzaria, então... Chico, eu fiz uma pergunta no Donos da Bola que transfiro para os nossos telespectadores. Alguns vão me xingar, não tem problema nenhum. Se acertarmos agora aqui, independente do que venha acontecer com o Grêmio, Tomar que ganhe ou a Copa do Brasil ou o Brasileiro, para o ano que vem, já acertado, por WhatsApp, ou por e-mail, ou por como quiser, ou em tabelionato. Ou como diria o João Batista Filho, por Facebook. Facebook. Vai, vai. O Grêmio campeão gaúcho e terceiro da América já está bom? Ou é uma ecatomb? Ou é uma ecatomb? Para o Grêmio estaria. Ou é uma ecatomb? Para o Grêmio estaria, para o Inter não. O Grêmio pode terminar como o segundo do Brasil. Ah, quer dizer que tu exige diferente do Grêmio e do Inter. Mas a gente é só ver o momento de um, o momento do outro, e o histórico recente de um e o histórico recente. E o histórico de um e de outro. Se gerou mesmo. Recente, recente. Não, não, não. Tu sabe que a gente... O Grêmio não ganha nada há cinco anos. Por isso tem que ser cobrado. E o Inter não, o Inter está ganhando. Parabéns, Daniel. O que eu defendo é o seguinte, o Inter que foi campeão da América há cinco anos. Mas é que tu tem que entender o momento do Grêmio. O Grêmio quase faliu. E é um aspecto que eu concordo com o Ribeiro. Porque eu acho que a recuperação de infraestrutura e financeira não pode exigir título. Porque pode atrapalhar. Daqui a pouco faz o que fez o presidente Fábio Koffe. Que queria recuperar o clube também na infraestrutura. Mas sabia da necessidade do torcedor, da ânsia do torcedor de ganhar títulos. E endividou mais o Grêmio. Nós estabelecemos esse debate e eu defendi a seguinte premissa. Acho que a cobrança é a mesma para os dois. Claro. Com, de repente, o ponto de cobrança. Não precisa se segurar o Dino, Daniel. Não precisa. Não precisa. Aqui nós temos uma mania aqui. Se tu deixar eu terminar, eu vou te agradecer. Tu elogia um de um clube e tu tem que elogiar o outro de outro clube. Não, é isso. Tu critica um de um clube, tu tem que criticar o outro. Tudo tem que ser igual. Não precisa ser sempre igual. São duas verdades, tá? Não precisa, mas nós falamos para duas torcidas. Vamos, mas vamos respeitar as diferenças dos momentos. A prova disso... A prova disso... E respeitar a história dos dois. Mas eu estou respeitando... Os dois têm que ser exigidos da mesma forma. Diga, Daniel. Eu acho que o nível de cobrança é o mesmo. Porque os dois são grandes da mesma forma. A maneira da cobrança... Para ganhar. Mas a intensidade de cobrança é a mesma. Mas não é um recomeço ganhar o Campeonato Gaúcho. O Grêmio que diz que era a Copa do Mundo. Não, tinha que ganhar. E tem que ser cobrado porque não ganhou. E se ganhar o ano que vem e for terceiro da América, não sei se o Grêmio vai ser eliminado na primeira fase. Aí, para mim, é a mesma coisa. Seria um excelente ano. Como para o Internacional vai ser um excelente ano se terminar com o título Gaúcho e terceiro da América. Como que é um excelente ano? Claro que sim. Então tu perdeu a Libertadores, mas ganha do século. Divergimos, divergimos. Aí é que está. Sabe quantos jogos o Nilmar jogou nesse Campeonato Brasileiro? Sete. Sabe quantos o Arangues? Nenhum. João Batista Filho, o Internacional pode mudar o jogo contra o Figueirense, o horário? Pelo menos está pedindo, Chico Garcia. O próximo jogo contra o Figueirense vai ser no dia 20 de setembro. Data, que todos nós sabemos, da Revolução Farroupilha. Como teremos o desfile Farroupilha, a EPTC disse, olha, vai ter um trânsito infernal na região do estádio Beira Rio. O Inter enviou um ofício à CBF dando duas alternativas. Na realidade, três. Uma para antecipar o jogo para sábado, a outra para colocar ele ou às quatro ou às seis e meia da tarde e noite do domingo. Porque às onze da manhã ficaria muito complicado ter o desfile na Avenida Beira Rio e mais o jogo no estádio Beira Rio. Puxa vida, tudo ao mesmo tempo, né? Onze da manhã, o desfile, mais o jogo. Os cavalinhos. Nós já estamos com dificuldade aí de segurança e... Aliás, por favor, não perca o Brasil Urgente hoje, quatro e quinze da tarde. Vamos falar muito sobre isso. O mais trágico final de semana prolongado de feriado do ano. Olha, pela primeira vez... Não, eu não saí sábado, né? Eu não saí e olha, o meu deslocamento aqui da Bandeirantes, que eu trabalhei sábado de noite, para casa, meu amigo, que eu vi no meio do caminho, é brincadeira. Eu imagino. As pessoas não estavam nem parando mais em sinaleira, Chico. Sim. Não, virou assim. Salve-se quem puder, né? Ah, por isso. Fuja para suas casas porque... Bom, o Flamengo divulgou uma nota oficial muito curiosa, né? Voltando ao futebol. O clube critica a arbitragem do Campeonato Brasileiro e relata um benefício. Um lance em que o Flamengo foi beneficiado no clássico contra o Fluminense. Olha, palmas para o Flamengo. Mas tu entendeu por quê, né, Chico? Que queriam reclamar do Flafu do primeiro turno. Quando teve pênalti mal anulado, faltas invertidas. Quem está cuidando do marketing do Flamengo é o dono, proprietário do Quibi Loco, o Antônio Tabet, que criou o site Quibi Loco e é o precursor do Porta dos Fundos no canal do YouTube e tal. É um humorista, mas também é um fenômeno de comunicação. Ele está cuidando da comunicação do Flamengo. Ele é jornalista e formado em marketing também. É, o Antônio Tabet, isso. O dono do Quibi Loco e do Porta dos Fundos. E é interessante, né? Porque chamou a atenção. Essa nota é boa para o Quibi Loco. Ah, mas para aí, ó. O Flamengo só botou a nota oficial porque ganhou. Mas é claro, Daniel, mas faz parte. Porque os caras reclamam. Ó, o time que é beneficiado nunca reclama. Pois aí o Flamengo resolveu. Imagina o seguinte. Jogo 2x2. Tá? O Flamengo faz o gol que fez. Com o Wallace. Tá aí, ó. Tocando a mão na bola. Bate na mão nele. O jogo termina 2x2 e tem um pênalti para o Flamengo não marcado. Conteúdo da nota seria outra. Seria pau e pau no juiz desconsiderando o gol com a mão. Não, o passe com a mão. Então, porque o Quibi Loco... O que é Quibi Loco? Beleza. Pois eu te falo. Vamos abrir aqui. Daqui a pouco a gente volta. O Daniel Oliveira está na marca do pênalti. A pergunta vem do Thiago Melos, gremista. Um abraço aos telespectadores que participaram. Ele quer saber o que é mais difícil acontecer, Daniel. O Grêmio ser campeão brasileiro ou o Inter pegar o G4? O que é mais difícil? O mais difícil é o Inter pegar o G4. Mais fácil para ti o Grêmio chegar no G4. Não, eu vou explicar por quê, pela diferença de pontos. Eu acho que o Inter vai ter dificuldade ainda. Bom, olha... Tem que todo mundo perder. Olha, Daniel, isso aí é mais ou menos a mesma coisa de dizer que o favorito para o título é o Corinthians. Que está aí na frente. Ah, mas é... O Pino Cointetano. Vamos, vamos, vamos. A diferença é de pontos. É sei... É sei... Mas é óbvio, né? É seis... É seis do Grêmio... É seis do Grêmio para o Corinthians e sete do Inter para o São Paulo. Olha, eu acho que o... O pior que eu me toquei foi a óbvia daquela. Eu acho que o... Olha o que eu fiz o que os boleiros... O Corinthians tem mais chance que ir no Brasileiro, velho, cara. Foi isso. Hoje a seleção do Equador encara a Honduras em um amistoso. O Zagueiro Eraça aproveitou a concentração para compartilhar o momento com seus colegas. Paulo César Tinga estava na Alemanha para a despedida do lateral esquerdo Dedé. Em Dortmund, o ex-jogador da dupla Grenal matou as saudades dos antigos companheiros de clube. O argentino Martin Luque, que teve uma rápida passagem pelo Inter, está jogando no Penharol, do Uruguai. Valdívia foi almoçar no feriado com os amigos. Tyberson compartilhou fotos do filhinho Davi. E Mamute agradeceu a volta aos gramados depois da lesão. A gente está fechando o programa, o João Batista Filho tem informação. O Vitinho vai ser a novidade no time do Internacional para amanhã. O treino é agora à tarde, o técnico Argel deve confirmar a equipe. Um detalhe, estive na coletiva do Edinho, ele disse que agora no Grêmio é o treino mental. Não tem como ir para o campo, então é só na mente que os jogadores treinam. Eles já viram três vídeos do Corinthians nos últimos dois dias, Chico. Obrigado. Ribeiro Neto, um treino mental para ti o resto do dia. Vem, voltamos amanhã. Tchau. Os donos da bola, oferecimento Skin, do jeito que o povo gosta. Continue vindo com o Pânico na Band. Acesse band.com.br Existem 28 mil pessoas numa fila que ninguém vê, esperando por um transplante de órgão. E um único doador pode tirar até oito pessoas desta fila. Compartilhe a hashtag unsalva8. Declare-se doador. De segunda a sexta, dez para sete da noite, Bande Cidade. Meu nome é Amanda Pereira Franco, tenho 31 anos e sou química industrial. O amor surgiu pela minha profissão no final do meu primeiro grau, através da minha mãe, que sugeriu que eu fizesse o curso técnico em química junto com o meu segundo grau. Logo depois que...